Pelas palavras tu és o velho de mão Com a tua estrada nessa bifurcação Obrigado pelo tempo de estrada Mas eu vou tocar o meu próprio portão Me perdoe pelas palavras tu és o velho Vazio sonhar com a minha vida E não imaginar suas comparações surreais Entre as estrelas de volta de um lugar Me perdoe pelas palavras tu és o velho Entre as estrelas de volta de um lugar Me perdoe pelas palavras tu és o velho Entre as estrelas de volta de um lugar Me perdoe pelas palavras tu és o velho Entre as estrelas de volta de um lugar Me perdoe pelas palavras tu és o velho 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 Vazio sonhar com a minha vida E não imaginar suas comparações surreais Entre as estrelas de volta de um lugar Me perdoe pelas palavras tu és o velho Me perdoe pelas palavras tu és o velho Entre as estrelas de volta de um lugar Me perdoe pelas palavras tu és o velho Entre as estrelas de volta de um lugar Me perdoe pelas palavras tu és o velho Entre as estrelas de volta de um lugar Me perdoe pelas palavras tu és o velho Me perdoe pelas palavras tu és o velho Me perdoe pelas palavras tu és o velho Entón-nyer Jaime Toró-enn nordlem Traó-en-ay Traó-en-a Sa Back-go-en-a O que é isso? O que é isso? É muito emocionante mesmo estar aqui de novo, foi muito tempo que a gente ficou construindo esse disco, enfim, estava começando a falar desde o começo de 2019, né, e sentando para organizar as composições e falar, não, é isso aí, no fim de 2019, achando que a gente ia lançar o disco em 2020. Teve até um momento que a gente falou, ah, se a gente chamasse o disco em 2020, um número tão incrível, se a gente chamasse o disco em 2020. Foi a qual que fez a capa que me lembrou desse peito histórico. E não sei, atravessou, né, esse momento com a gente, acho que não é à toa que parece muito com o que fala sobre aquilo, porque existe uma tragédia, um sufocamento que estava presente a gente já lá desde diante, né, as coisas já estavam, já estavam numa situação horrorosa com o governo Bolsonaro e tendendo a piorar muito, né, considerando que tinha ainda alguns anos de governo pela frente, só que foi ainda pior, o cara, foi uma surpresa mesmo, assim, porque foi horroroso, mas... e não que todo o mal tenha passado, mas que bom que a gente não está mesmo naquela situação. É incrível, e... mas eu acho que acima de tudo, esse disco é um disco que fala muito sobre a presença, assim, que, ironicamente, atravessou esse momento com a gente, fala muito sobre essa angústia, né, da... da presença das pessoas, assim, o quanto que a gente tem se desconectado da gente, das nossas complexidades, o quanto que a gente começou a olhar de uma forma tão chapada pra realidade, pros outros, principalmente, o quanto que isso é, de alguma maneira, um... um alimento, né, pra esse extremismo, pra esse fascismo. E que... eu não quis fazer um disco que falasse sobre isso apontando o dedo só pra fora de mim, sabe? porque eu estou aqui no mundo, né, e acho que eu faço parte de alguma coisa, e... muitas vezes, sem a gente ter atenção, a gente caminha nessas manadas, caminha nesses movimentos, numa coisa que não está exatamente na ideia, assim, não é que você está falando uma grande besteira fascista, mas você está se comportando de uma forma que fortalece isso. Então... Não que eu tenha resposta pra nada, eu acho que é muito mais um disco de perguntas, assim, do que de respostas, mas... era um olhar sobre tudo isso, e... uma vontade de jogar com atenção e carinho, com isso, que a gente estava vivendo. Então, obrigada por estar hoje aqui comigo, com o Charles, e todo mundo, celebrando esse nascimento dos Sete Escrevas, que é uma emoção. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL